Música O Sancentas Poderosas já é um evento consolidado no nosso calendário, né? E é uma parceria do Nugem Acesunita junto com a Academia Escola e o curso de Educação Física. É um evento em comemoração ao Mês da Mulher e nada melhor para comemorar isso do que com muita festa, atividade física para promover saúde e qualidade de vida. Música Música Música